Olá amigos da TV ALEGO, sou Luiz Berkó, estou aqui para mais uma vez levar a todos nós, a todos vocês, as melhores informações sobre o que acontece no esporte em Goiás. Afinal, somos todos esportes, somos todos para desporto, somos todos esportes em ação. Bom, nós estamos hoje, nosso programa, tendo prazer, a honra de receber uma ícone do esporte goiano, professora, atleta, não é ex-atleta não, atleta em atividade, foi atleta juvenil, foi atleta de seleção goiana, atleta de seleção brasileira, seleção de master, professora, grande professora, formadora de grandes atletas, já exportamos aqui o estádio de Goiás, já exportou muitos atletas que passaram, iniciaram com ela, nós estamos falando da professora Wagner, famosa da Roça, ela tem essa marca registrada, porque é da Roça mesmo, nós estamos mexendo, todos nós somos pessoas simples, são pessoas humildes e somos de origem do esporte, por isso fica muito fácil bater esse papo descontraído com a nossa da Roça, amiga, é, por coincidência ou não, é minha filhada também de casamento. Brincadeira, hein? Eu tinha oito anos, fui padrinho dela. É mais ou menos isso. Professora Wagner, amiga Wagner, é um prazer muito grande recebê-la aqui no nosso Esportes em Ação pela TV ALEGO e com muita satisfação fiz essa sua apresentação e fica à vontade para dizer, acrescentar o que for necessário. É, o prazer é todo meu, é uma satisfação imensa, né, estar aqui, eu acho que não precisava, né, mas eu acho que as pessoas precisam saber aonde tem um basquete que é a paixão da gente, né, formar atletas, prepará-los, questão de formação de caráter e eles terem o segmento deles, né, lá fora quando tem oportunidade, né, então eles são atletas de alto rendimento, ou fica bom, fica bom lá na quadra do mutirama porque é proibido ficar ruim. Não, é proibido ficar ruim porque na sua mão não tem jeito de ficar ruim. A pessoa ou gosta e continua, ou gosta no começo e para, ou gosta e continua gostando. Todo jeito gosta. É verdade. Você trabalha lá em equipe, nós aqui também, nós trabalhamos em equipe aqui na TV, né, nós temos o nosso diretor, o Kennedy Paulino, que é o nosso diretor de imagens, uma pessoa muito competente, muito querida por todos nós, o Elias, que é o ícone de todas as imagens que nós temos aqui, nosso cinegrafista, e a Luana, que é a nossa produtora, quer dizer, sempre esporte coletivo e sempre transmissão também coletiva, né, com a equipe muito boa, muito unida que nós somos aqui, procuramos sempre e conseguimos, eu acho, eu acho. Pelo menos a gente tem recebido muita elogia pela qualidade do que é feito. Professor Wagner, vamos contar um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você começou no basquete e até nós chegarmos aos dias de hoje, podemos fazer isso? Podemos. Vamos começar? Vamos. Você começou com que idade? 20 anos. 20 anos. Já passado da hora, mas Deus foi misericordioso comigo. É, e Deus te ajudou também a aprender muito basquete. Demais. Muita coisa de basquete e dedicar ao basquete, né? Verdade, porque eu era de vôlei, né, eu estudava em São Paulo, colégio interno, né, então lá era vôlei e queimada, né, então, aí qualquer coisa eu tiro isso daqui. O que que é isso aí, celular? Ah, esse celular tá no meu bolso. Tá tocando, mas não tem importância, não. Vamos falando. Isso. Então... Você veio de São Paulo pra cá? Vim fazer Zé Fego, né? Vim pra Zé Fego, né? Na época do Ju. Antiga e saudosa, Zé Fego. É, Zé Fego, né, então da época da Isaura, da Zilda, Terezinha Rugeri, né, aquela turminha apaixonada no basquete. Eu falei, eu quero ficar igual a Zilda, né, era a minha referência. E Isaura, né, então... E fui aprendendo aquilo que o Ju, né, passava pra gente. E tive a sorte também de ter um amigo, que depois as coisas aconteceram, era jogador de basquete do Jaó, né, que era o Gilberto Costa, né, bom atleta. Gilberto, Gilberto foi nosso colega também, né, nós jogamos uns, jogamos no Liceu. Exatamente, né. Jogamos no Jaó. É verdade, e ali morava em frente a Zé Fego, facilitou, né, terminava a aula, eu ficava uma hora depois, e os fundamentos, chegava da aula, ia ser meu professor, né, falava assim, faz isso, faz isso, porque o bicho era brabo, né. E eu chegava uma hora antes das... Chegava às seis ali, né, e aí eu, seis horas da manhã, já tava aberto, e eu praticava os fundamentos que eu aprendia na aula, e eu falei assim, um dia eu vou ser, nem que seja a primeira, não, aliás, fazer parte do time da Isaura, da Zilda, né, que era o time da Zé Fego, Seleção Goiana, né. Aí consegui entrar no meio das doze, treinando, treinando, né, com vinte anos já tava meio passado, né, mas muito dedicado, e eu queria, tinha foco, né. E aí depois que eu entrei, aí eu falei, agora eu quero ser no mínimo a primeira reserva, né, aí tá... Depois você já tava no grupo? No grupo. Aí já queria ser no mínimo a primeira reserva, sempre só ia amarar isso aí, né. E aí depois que, a primeira que saía, eu treinava todas as posições, né, eu falei, qualquer coisa que rolar, eu entro, né. E a gente aprendia, né, com o Gilberto, né, que era amigo das meninas ali, e nessa ocasião daí, qualquer um que saía, o armador, o pivô desse tamanzinho, aí aprendi a jogar de pivô, e gosto de ensinar pivô, né, minha paixão, ensinar os meninos pequenos, grandes, tudo, fazer todos os fundamentos. Fundamentos de pivô, né. É isso aí. E você jogou na seleção goiana, jogou na seleção universitária, né, jogou por Goiás. Até acabar. Até acabar. Então, infelizmente... Acabou, só ficou eu. Só ficou você, né. Basquete feminino, vindo na situação, nós conseguimos ressuscitar o basquete feminino, você lembra disso, na década de 90. Exato. Você estava lá na federação, nós ressuscitamos o basquete feminino e tivemos uma boa... Na época do Robertinho, né, a gente foi... Foi antes, foi depois do Robertinho, né. É, porque teve ele ali, veio você, quem veio primeiro, não sei se foi ele, se foi você, depois ele morreu. Ele veio antes de mim, eu vim depois. É, ele foi até diretor técnico, levou a gente, e depois você assumiu... É, eu assumi como presidente, fiquei 10 anos, e eu resgatei o basquete feminino por intermédio do Sintra. Exatamente. Cubano Sintra. É, pois é. O Sintra aqui em Delã. Eu vivo tentando achar ele, porque ele está aposentado no canto. De vez em quando eu acho um cubano, por exemplo, cara, né, e o cubano se escondeu e eu não consigo achar aquela figa. Eu também não dei notícia dele. É. Eu gostaria muito de revê-lo. Ficaram de me dar, né, que era um cubano no posto de gasolina, até mandou uma foto e tal. Falei assim, cara, vê aí, fala pro cubano que eu estou com saudade dele, né. Mas ele está no canto, uma hora. E depois disso, o Vila Nova, nós formamos, inclusive, o basquete feminino do Vila. Exatamente. A Marra foi formada aqui. Exato. Muita promessa e nenhuma cumprida. E fruto daquele trabalho foi uma atleta minha, que é a Carla Sintra, né. Carla. Lembra dela, né, que aí a Maria Helena levou ela pra São Paulo e hoje ela está nos Estados Unidos, formou em fisioterapia. Está nos Estados Unidos? Está lá nos Estados Unidos até hoje, né. Ela foi pra lá, eu tenho até foto dela, jogou no Texas, né. Carla jogou no Texas, era pivô. Tem algumas fotos que estão aparecendo aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Que bacana. Esse é um atleta seu, como é que é o nome dele? Esse é o Pezão, né. O Pezão que apareceu foi o Pezão. É, que foi pro Novo Basquete Brasil e jogou lá fora, né. Jogou, inclusive, lá na Paraíba, né. Na Paraíba também. Que é do... Isso aí é os meninos da escolinha, né. Essa escolinha sua... Não, nós estamos falando da escolinha, já mudou tudo. É. Porque não tem pauta, a gente vai focar. Exatamente. É assim que é bom, né. Com certeza. Descontraído. Bagunçado no bom sentido, Ló. Claro. Esse trabalho que você faz aqui é no Mutirama. No Mutirama, ali em frente à bilheteria, né, do Mutirama. Em cima do túnel. Em cima do túnel, né, onde tem aquelas casinhas em frente ao Tatico, né. A gente tem duas quadras lá, essa que é a principal e a de trás, que é meia quadra, né. Então, uma vez por ano tem que pintar, porque ela aí já tá desbotada, mas tem ela linda, maravilhosa aí, que eu curto pra caramba e me incentiva a não desistir, né, do trabalho, porque é assim mesmo. É isso mesmo. Esse trabalho que você faz aí, você tem algum apoio da prefeitura, por exemplo, o Mutirama é um... É órgão. É um órgão municipal. Municipal. Você tem um apoio do Mutirama pra formar esses atletas aí, todos os atletas que formaram? Ó, esse daí é o Mandioca, né, já antes de ir lá. Esse é o Bocão, né, que jogou também em Niterói. Esse jogou em Limeira, que é o Mandioca. E jogou também na Granja Comari, né, lá no Rio, né. E ficou seis meses, acho que deve ter foto aí, na Espanha, né, nesse período que ele ficou lá, ficou seis meses na Espanha. Seis meses jogando na Espanha. Seis meses, né, mandaram ele, o pessoal gostou e tal, e ficou seis meses, valeu a pena. E esses aí que você aparece? Ah, isso aqui, eu tô aqui dando um reflexo. Ah, tá. Ah, essa daqui é amiga minha da seleção do Rio, né. Esse já tá fora de Goiás. Já tá fora de Goiás, né. Esse daí já é pela Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. É que a gente não lembra onde a gente estava. Esse aí meu amigo que me deu muita força aqui na Serra Dourada, né, César Seba. E ele abusava, né, porque eu tinha que ir lá pra quadra e pegar a bola pra ele, porque o cara era viciar. Ah, Marta, quando esteve aqui, né, eu sempre falo com ela, mando um alô pra ela, né, então cuido dela, como diz o outro. A Marta foi atleta da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira. Inclusive foi minha atleta, porque eu fui chefe da Legação Brasileira durante... Exato, Mundial de Basquete. Esse garoto é marca registrada, Deus dos 12 anos, hoje ele é empresário, que é o Tiago, né, a gente chama ele de Zoinho, morava ali perto do Mutirama, tinha 12 anos, e fumava uns baseadinhos, eu pegava ele pela orelha e falei assim, vai pra quadra, né. Hoje já é um menino que não melha a quadra como tá bonita quando tá pintada, né. É bem pintadinha. É, e isso eu lá pintando cada dia, né. E o Tiago hoje é um menino convertido, né, e não mexe mais com essas coisas, tem um trabalho bonito. Não é de hoje, é de algum tempo. É, não, ele tá com 40, ele tinha 12 anos, hoje ele tá com 35, por aí. É a Seleção Goiana que nós falamos aqui. É, da época, olha eu lá, de trancinha lá. Goiana convocada pra Seleção Brasileira. Aí. Isso aqui foi dois, três meses atrás, em Orlando, né. Orlando. Que eu fui lá, tive o prazer de ver dois jogos da NBA. Aí são as crias, né, que tudo de alto rendimento. Isso aqui lá em Orlando, né, que é uma amistosa que teve. Que o Cadum que levou a gente. E sempre a mulher, né, no meio dos homens. Essa mulher é quem? Aí eu falei assim, eu só vou com vocês, né, se eu puder jogar junto com os caras. Só tinha eu e as esposas que não jogavam, né. Não, fechado. Era 12 jogador comigo. Jogou no meio dos homens. Ah, eu não quis nem saber. Ah, mas não tem isso não. Aí lá no racha até... E esse aí? Esse é o meu amigo falso que dá o maior apoio pra gente. Já foi na quadra visitar. Manda colete. A gente deve visitar na quadra. Exato. Manda colete pra mim, bola. Então é uma benção. Muito parceiro. Muito legal isso aí. Esse daí é um negão, é um jamaicano, né. Então ele sempre ia no mutirama. Agora ele voltou, mas ele viveu a professora e tal. Então a gente... Esse aí é meu aniversário, que eu fiz um torneio, né. E eu homenageei todos os jogadores e a gente fez um torneio lá. Essa menina é do colégio Emano, né. Esses menininhos que aparecem aí. E esse é o menino mais disciplinado que eu tive. Volta o pezão. Que eu tive, né. Então todos os alunos do Emano, né. A gente manda fazer os coletes. Os pais, esses coletes amarelos que o Fausto mandou. Aí eles vestem. E tudo lá do Emano, né. Mas de repente, some. Que é uma tristeza que eu tenho. Mas não é porque eles somem, não. Porque eu tenho alguns colegas que falta ética. Eles não fazem. E fica... Olha, vem... Como é que fala? É... Peneira. Peneira aqui em Goiás. Eu preciso. Custa a conseguir quem pratica. E aí quando eu vou montar o time. Aí eu descubro que está nos lugares dos meus supostos amigos, né. O que você está fazendo lá? Aí às vezes aparece na minha quadra, continua do mesmo jeito. Falei, você não melhorou? Você não foi pra lá? Né. E eu estou... Quer dizer, se você não foi pra lá, é o seguinte. Os atletas que são formados pela Wagner. Eles, às vezes, eles saem, vão pra determinado lugar. E acabam voltando pra Wagner pra... É, porque não rendeu. O bom tratamento que sempre tiveram. Aí continuar progredindo. E tecnicamente não somou em nada, né. Não somou em nada. E como ser humano, às vezes, nem melhora, né. É, me deixa triste, né. Porque nem tem a ética de ir lá. Falar, você pode me ceder. Ou se não, vamos fazer uma parceria. Eu te pago pra você montar um trabalho de base pra mim. Mas quer que eu faça de graça meus colegas e vai levando sutilmente. Falta a ética, né. Eu não faço isso. É, isso a gente sabe que não faz. As fotos que nós mostramos aqui, apareceram algumas pessoas que seria importante a gente comentar a respeito delas, né. O Fausto aí, por exemplo. Tá aparecendo a do Fausto. Peguei lá no aeroporto o dia que chegou essa foto. Isso. O Fausto, ele esteve aqui o ano passado, foi um jogador do Vila Nova, formado em Franca. Veio pro Vila Nova em 73, né. Eu tive o prazer de vestir aquela camisa do Vila naquela ocasião que nós fomos campeões. Fez Zezé Fego, eu tava lá nessa época. Fez Zezé Fego. Muito legal. E nós fomos campeões brasileiros, sou americano terceiro do mundo, né. Verdade. E o Fausto foi armador titular da seleção brasileira durante mais de 10 anos, além de ser capitão. Verdade. Além de ser capitão. E o César Seba, que apareceu anteriormente aqui numa foto, o César, ele foi o percussor de toda iniciativa que foi tomada com o basquetebol goiano. E o César, em 71, Salvador, ele já tinha o projeto na cabeça dele de formar um grande time aqui em Goiás. E conseguiu formar isso a partir de 72, né. Foi uma grande coisa que aconteceu pro esporte goiano. Wagner, falando sobre seleção brasileira. Quando você vai pra seleção brasileira, daqui a muito tempo você disputa os campeonatos de Master e tudo. E seleção brasileira também. E esse reencontro que você tem com as atletas, né, que ainda são atletas. Serão sempre atletas. Pode parar de jogar, pode tudo, mas sempre serão atletas. Nós temos que respeitar da mesma forma e admirar da mesma forma. Eu recebi um vídeo de um time dos Estados Unidos, umas veinhas de 93 anos. Eu quero chegar lá. E jogando do mesmo jeito. Vai devagarzinho, mas estão lá na integração, né. Cada um com as suas condições. É, que é de acordo com ele. Lindo, lindo o vídeo. Maravilhoso. Eu vi o vídeo, você me mandou o vídeo. Ah, tá. Esse pessoal que você encontra, quando você encontra com as meninas, com as colegas, com as amigas, com as contemporâneas, às vezes até a ex-temporânea é mais velha, né. É. E masculino e feminino, tanto faz. Verdade. A maneira como eles recebem, como eles se comportam, como atletas, não estou falando agora como ser humano, depois vamos chegar lá. Como atletas, como é que eles se sentem? A satisfação que eles têm de rever os companheiros, os ex-companheiros, os eternos companheiros. A alegria é muito grande, né, porque uma ou duas vezes no ano, né, pra gente se encontrar. Outros, quase todo mês, né, porque eu trabalho com a escolinha, não dá pra ir nem dinheiro pra isso, né, porque cada um paga as suas contas. Mas a gente percebe que a alegria é muito grande de estar revendo. Então, se eles puderem fazer campeonato todo mês, regional, eles vão fazer pra poder haver essa integração e matar a saudade do tempo que eles eram mais novos, né, e que não é o meu caso, que eu já comecei com 20 e toda essa integração é daqui pra frente. E aí, pra mim, particularmente, é uma alegria enorme quando eu chego e aí eles falam, ah, da roça chegou, né. Então, é um destaque pra Goiás pelo relacionamento que a gente tem e sempre quando eu vou, o pessoal que é mais próximo, eu tenho esse hábito, você sabe disso, de levar uma lembrancinha, nem que seja um chaveirinho. Falar, lembrei de você. É verdade, sempre tem alguma coisinha que você marca a presença. Exato. Eu falei assim, olha, lembrei de você e dou o chaveirinho, né. O livro, o chaveirinho, alguma coisinha que você tem. Então, todos eles, eu acho que, pelo menos até hoje, que eu lembre, ninguém ficou sem ganhar nada. E o livro que é marca registrada ultimamente, o Grande Conflito, né. Eu já distribuí mais de 10 mil livros, Grande Conflito, e quando eu vou, já tem alguém que é meu parceiro, tipo você, que tá até naquela foto lá de aniversário, que chama Hélio Carnassale, né, foi aqui da divisão sul-americana e tal, e meu parceiro, estudou comigo no internato. Aí eu aviso que eu estou indo, vamos supor, pra Maranhão, pro Maranhão. E aí ele manda levar um ou duas caixas de livros, Grande Conflito, deixa lá no hotel, e aí eu vou dando pros jogadores, cada jogo que tem, eu entrego um livro pra cada jogador, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. E os jogadores, eles quando recebem o presente, é um acréscimo, a presença, o presente. Exato. Eles, eu tenho observado isso, já tive a oportunidade de observar várias vezes, eles ficam muito interessados, muito agradecidos. E o conteúdo do livro, por que que eu tô dando aquele livro? Exatamente, e o conteúdo é muito bom, porque eu já li, aliás, mais de uma vez. Eu tô relendo de novo também. Eu já li e reli. Muito interessante. Muito. E os jogadores ficam muito contentes. Isso só os conhecidos, que já eram conhecidos, ou amizades novas também que você faz? Não, a gente acrescenta, né? Vai crescendo o número, porque não é os mesmos todo ano, sempre tem um ou dois a mais, né? E aí tem um outro negócio que eles gostam muito, e que eu represento, né? É o doutorzinho, a Niki Canfro. Então, eu sou a massagista do pessoal. Além de dar a lembrancinha, a gente cativa, porque sempre tem um problema na perna, na musculatura. Então, eu levo produtos, que é a Niki, da fábrica aqui, e levo pra eles. E aí, professora, eu não aguento, minha panturrilha. Aí, vou lá, massagio a panturrilha e tal, os ombros. Wagner, atleta e fisioterapeuta, né? É. Os seis meses que eu fiz na faculdade, eu tento pôr em prática. Aprendeu com o Cláudio. Dois Cláudios, doutor Cláudio e Cláudio Massagista. Exatamente. Isso é bom. Wagner, essas representações que você faz do Brasil, como você sai com a seleção brasileira, representa o Brasil. A convivência com os atletas internacionais, dá pra comunicar? Porque o basquete, o esporte e música são línguas universais. Não importa em que língua você tá cantando, mas você tá cantando a coisa que vai agarrar. E não importa o esporte você tá praticando. Tá praticando o que outro pratica também. É verdade. E não tem jeito de não comunicar. Dois mais dois é quatro. Direita, esquerda e solta. Sempre. Com os atletas também, o relacionamento dos atletas, dos grupos, de diversos países, ou idiomas diferentes, esse congraçamento, ele existe, a satisfação de conhecer novas pessoas. Como é que funciona isso aí? É interessante, porque eu não sei falar nada. Sou da roça. Eu só aprendi. Mas você também não sabe falar português. Mas aí eu aprendi uma frase, né? E o resto é abraço, que esse negócio é internacional, né? Então eu aprendi uma frase. É uma frase assim, Jesus loves you. Jesus ama você. E todo mundo sabe. Aí chega o abraço, né? O pessoal que não sabe falar a língua da gente. E eu falei assim, essa frase aqui, eu vou entrar em qualquer lugar. Jesus loves you. E abraço e tal. E sempre o chaveirinho na mão, que é pro pessoal estrangeiro, pra você. E abraço. Representar a seleção brasileira. Pra mim isso é fundamental. O abraço. A partir de que idade você começou a representar? Quantos anos representa a seleção brasileira? Eu tinha a primeira convocação, né? Parece que tem até o jornal por aí. 61 anos. A primeira já estava ali. Sempre seleção goiana. Joguei pela Paraíba. Primeiro foi Brasília. Joguei cinco anos por Brasília. Era pertinho. Treinava aqui e representava Brasília, né? Depois de Brasília fui pra Paraíba, né? E jogando pra outra região, né? Então, depois fui pra São Paulo. Joguei pelo Rio. Dez anos. E agora, ultimamente, mais é São Paulo por causa da Suzete. Que a gente é muito amiga e parceira. Suzete é bom falar aqui pra quem está nos acompanhando. Muitos vão lembrar. Foi armadora da seleção brasileira. Brasília da época Hortência e Paula, Suzete e Janete. Suzete foi um pouquinho anterior. Suzete foi um pouquinho anterior, Suzete e Teixeira. Aquele pessoal foi um pouquinho antes, né? Exatamente. E as meninas deram sequência ao que foi iniciado pela Suzete e companhia, né? E ela tem escolinha de basquete aqui em Bauru. É Bauru? Me deu um branco aqui. Ela tem escolinha de basquete. A gente está sempre trocando ideias, né? Eu tenho um sonho de uma hora trazer ela um final de semana e a gente fazer um torneio, né? Pra homenagear a Suzete e o trabalho que ela tem feito em São Paulo. Então, o que eu conheço do grupo de seleção e que faz um trabalho de alto rendimento é Suzete, lá em São Paulo, e eu aqui. E que a gente trabalha com qualidade e eu fico sempre... Você sabe que dos homens também... E mulher. De homem tem bastante, né? Mas o que eu tenho conhecimento que é contínuo é o falso de energia. É, que também... Inclusive tem um instituto de refugia, né? Instituto de falso de energia. Então, nós três, né? Estamos ali até o dia que a gente descansar. Aqui em Goiás, você vê perspectiva de esporte voltar a ser feito por esportista? Quando eu falo voltar, porque não tem sido feito. Mercó, pra ser sincero, não vejo. Por quê? A falta de apoio do governo. Olha o ginásio do setor Pedro, abandonado. Dei aula lá há 10 anos, na época do César, se eu não me engano, né? A parte de baixo tem o centro de excelência ali, mas o ginásio Rio Vermelho está abandonado, detonado. Você acha que a Zé Fego, ela colaboraria no caso de ser restaurante? Restaurado, a ser recuperado? Como se o centro de treinamento se viesse? Se viesse, né? A ser recuperado, a Zé Fego? Eu não vejo o pessoal envolvido igual a nossa geração. Eu até desconheço quem é que está envolvido. Então, deixa quieto, é melhor deixar quieto. É, deixar quieto, porque já deveria... Estão falando em esporte, faltasse a ser feito por esportista. É, deveria, lá no centro de excelência, tem alguma coisa. É, eu já fui lá ver. Eu tenho dificuldade de ver a maneira como... É mais pra pelada da área nossa de basquete, né? É, ali tem aquele ginásio na parte superior, onde o pessoal... É, tem as escolinhas lá, mas quando vai na minha quadra, eu percebo que tem muita dificuldade... Os estudamentos são fracos. São fracos, o meu gosto. São fracos. Professora Wagner, voltando aqui à época sua, né? Pegando épocas. Na sua época, quando você começou no basquete, que existia com o Zilda, existia uma certa época, depois parou, depois começou de novo. Hoje está parado? Estou parado. O basquete feminino está parado? Está parado. Tem a turma do... As damas do basquete, né? É, mas o Nova aí tem um grupo, né, que saiu da mão do Sintra e está com o Santiago ali e tal, né? Isso. Mas... Eles jogaram com o Sintra e continuaram com o Santiago lá no Goiás e depois montaram... Ali, nas setenta, parece que ele tem um galpão ali, né? Mas é isso daí. Vai morrer... Mas as meninas, acabou essa geração? Houve renovação? Parece que não tem. Acabou em termos de idade, que eu estou dizendo, né? Elas continuam jogando. É, elas continuam jogando, mas parece que não há uma... Deveria, né? Porque ali tem uma estrutura, né? Uma sugestão para o Santiago. Não sei se tem, se está tendo trabalho com o feminino lá. É, assim, de nova estrutura. Tinha e eu tenho tentado dar apoio, mas como agora as escolas estão integral, né? De manhã e de tarde, aí que deveria dentro da escola ter o professor que trabalhasse a parte esportiva. Não tem como antigamente. Então me dá esse gancho aqui que eu vou aproveitar. O esporte, que antigamente nós todos... Eu fazia dentro da escola o basquete lá. Começando na escola, praticando, pegando amor pela prática esportiva dentro da escola, ampliando algumas modalidades esportivas. Hoje faz falta isso, se não fazer parte da grade curricular, como era educação física, obrigatório nas escolas antigamente. E dali surgiram grandes atletas. Grandes atletas. Não foram atletas, não. Verdade. Grandes atletas, os principais atletas. Verdade. Da sua geração saiu de dentro da escola. Todos dentro da escola. Todos. Foram para os clubes que aproveitavam os atletas, pegavam os atletas, depois vieram as escolinhas, se acertam, com o Leonino Caiado. Exatamente. Com o Barone, com o Carrinho, com o Gata, que é a turma toda. Esse trabalho acabou. Então, eu fico observando por quê? Eu sou parceira de umas dez escolas por aqui. Então, todo ano eu passo, tenho umas diretoras que são minhas parceiras, o Clarentiano, o Colégio Emano e outras escolas por aí. E deixo eu passar de sala em sala, né, para poder divulgar. Aí eu faço aquela propaganda. E quando dá, eu levo até um jogador desses de alto rendimento junto para a gente passar. Nós vimos aqui alguns em Mar de atletas do Emano. Exatamente. Então, é parceiro meu mais de dez anos, né, o Emano. E sou bem recebida lá. Eu trabalhei no Emano. Pois é. E aí o pessoal, né, tá, professor, eu levo a bola de basquete, brinco e tal. E aí eu falei assim, gente, e eu me proponho, inclusive, para trabalhar para as escolas lá no Mutirama, levo os meninos e a gente fazer um torneio entre as escolas, que seria muito bacana, no final de semana lá no Mutirama. E o pessoal não compra a ideia, então é difícil demais. Então, eu vou te provocar mais uma vez aqui. Os jogos estudantis que nós tínhamos, os jogos universitários, da maneira, do formato como eles eram, dentro da própria católica, por exemplo, tinha vários cursos, várias seleções. E assim por diante. Na Universidade Federal, que tinha as duas aqui na época, tinha vários cursos, tinha Direito, que era um bom time, tinha Engenharia, que era um bom time, tinha Economia, que era um ótimo time. E assim por diante. Os universitários eram muito bons, acabou também. Acabou. Ezefego também, que tinha várias modalidades. Acabou tudo. Acabou tudo. Faz falta? Demais. Porque eu estou dando murro em ponta de faca sozinha. Eu acho sozinha. Quero me sentir melhor do que os outros. Mas eu fico olhando. Começo do ano, passo nas escolas, passo, promovo, incentivo, falo com a diretora. E aí, o que teria que ter? O professor de treinamento, como a gente tinha, ele ganha para poder treinar o handball, o basquete, o vôleibol. E o professor de educação física, que vai trabalhar com a coordenação motora, com alguns exercícios que a gente vai aproveitar lá no esporte. Aí, infelizmente, meus colegas de educação física, dão uma bola e deixam os meninos chutarem e ficam no celular. Isso não é de hoje, hein? Faz tempo. Então, aí, os meninos, você tem que ensinar a coordenação motora para eles no basquete, que ele já deveria vir da educação física com algumas habilidades, com algumas brincadeiras que dentro da educação física você dá e você vai aproveitar no esporte, né? Isso não é de hoje. Porque muitos atletas, nem sempre com culpa do professor, era, né? Antigamente, depois de 40 anos ou mais, os atletas, os alunos, se a pessoa estudar à noite, até 10, 11 horas da noite, depois tem que voltar 6 horas para fazer educação física, larga uma bola aqui para a gente chutar. Aí, os meninos ficavam brincando de bola ali e movimentavam todo mundo. Educação física. Isso era educação física. Os atletas sentem falta de bons professores, que hoje nós vemos nos cursos de educação física, eles saem de lá já de olho em academia, de olho em ser personal, treino e tudo. E os técnicos das modalidades, de basquete, de vôlei, de paradesporto, disso, daquilo, daquilo, outro, como é que faz com isso aí? Eu não sei. A faculdade não está... A faculdade não prepara mais? Eu acho que eles estão com dificuldade, porque todo mundo quer ir para a academia, ninguém quer ir para a escola, ninguém quer trabalhar com a formação do caráter do garoto para fazer um trabalho de prevenção, para que eles, que eu acho que é fundamental, para que eles não se associem com as más amizades, vai para as drogas. As más companhias. As más companhias, o respeito aos pais, aos mais velhos, que hoje só falta meter a mão na cara da gente, né? E mete a mão. Para encerrar aqui que o nosso tempo esgotou, mas eu tenho que explorar o máximo possível, quem sabe, quem sabe, sabe. Quem tem tradição também tem tradição, né? O esporte como um todo, não importa a modalidade, o esporte como um todo, é uma pergunta que a gente normalmente faz. Nós podemos considerar como sendo a melhor maneira de educar as crianças, de preparar as crianças para a vida, independente de ser atleta ou não? Não existe outra coisa. O esporte leva você a fazer com que o garoto tenha uma formação de caráter tremenda. Ao respeito, aos mais velhos, aos pais, a Deus, ao próximo. Servir, que é uma coisa, todo mundo quer ser servido, não quer servir. Na minha área, eu ensino eles a servir. Eu falei assim, eu não sou a empregada de vocês, nós estamos aqui para trabalhar juntos e vocês têm que aprender isso. Eu sei como é que funciona com você. A moda antiga, disciplina acima de tudo. Agora tem uma coisa que eu quero mencionar para encerrar, que eu acho fundamental, que teve, que eu estava falando, do governo e do município, né? Que deveria investir mais e tem condição de investir. Por exemplo, a gente teve agora, duas semanas atrás, três contra três e eu mandei quatro, sub-18, sub-23, o adulto e foi quatro equipes lá. Bom, conclusão, pela Federação de Basquete. Não sei quem é por aí, mas eu acho que é as mesmas pessoas. Conclusão, dos meus, consegui, com toda a luta que o pessoal fica pegando, o pessoal, e eu fui com o que tinha de melhor ali, conseguir os meninos participarem. O que está rolando? Agora vai, os que classificaram, é para ir para o regional centro-oeste, os que classificaram. A pergunta é, para mim é brincadeira, provavelmente tem uma equipe minha classificada, não vai. Então a Federação, os meninos têm que alugar um ônibus, arrumar alojamento, como é que você manda, adolescente, pessoal de categoria de baixo. Para representar o quê? Para representar a Goiás, olha o nível, isso tem duas, 15 dias isso. Então, a minha tristeza... Na hora de encerrar o programa. É, minha tristeza é muito grande, os meus não vai. Na hora de encerrar o programa, sabe por quê? Não é? Aqui a gente fala de coisa boa, quando começa a falar de tristeza, decepção que o professor tem, que o atleta tem, vai ficar na hora de encerrar. É, como é que vai para fora, né? Não vai, vai como? Não vai, vai ficar na rua lá, dormir na rua. Abaixo o adulto que tem que ir por conta própria, que faz isso e aquilo, isso é a prática que sempre aconteceu. O governo tem que olhar isso, né? Sempre aconteceu, o primeiro campeonato brasileiro que eu disputei em 69, em Belo Horizonte, sabe como é que nós conseguimos ver? O primeiro campeonato brasileiro, pedindo na rua 4, em 69, que era o que a gente chamava dos turcos, né? Aham. E ali, o melhor poder aquisitivo de Goiânia estava na rua 4, e o primeiro campeonato brasileiro era na 24 de outubro. Aham. Nós saímos pedindo e com faixa nos sinaleiros. Aham. Pedindo doação para nós vinhos de ônibus de carreira, não era para fretar, não. Aham, aham. Nós conseguimos tanto dinheiro, o Gilberto estava junto, o Assir junto, o Zé Pedro junto. Aham, lembro. Ludgero, o que é a turma? Aham. E nós fomos para Belo Horizonte, deu tanto dinheiro, nós conseguimos tanto dinheiro, que conseguimos até lanchar na estrada. Olha, que bacana. Vamos embora, pessoal. Mas isso aí, vamos. Mas o apelo é que o governo invista na gente, né, que quer ajudar o governo. Que quer ajudar? É, a gente quer ajudar, mas ele... Não ajuda, não? Não, a gente ajuda por tabela, né, mas ele precisa dar o retorno. Ajuda o Estado de Goiás, né? Estado de Goiás. É isso aí. Gente, esse papo aqui podia ir longe demais, com certeza ele vai se estender por muito tempo ainda, particularmente. Foi um prazer muito grande ter recebido aqui o ícone do esporte goiano. Não estou falando de basquete, não. Basquete é atividade, é a especialidade dela, professora Wagner. Mas nós estamos falando do ícone do esporte goiano. Quem vê o esporte como sendo a principal ferramenta de inclusão, não só social, mas inclusão moral, inclusão ética, inclusão da disciplina do ser humano. Esporte para todos. Isso é o que nós precisamos. Professora Wagner, muito obrigado pela sua presença. E nós contamos com o seu trabalho, né, lógico que continuamos contando, apesar de toda dificuldade que eu sei qual que é. A luta que você encontra ali no mutirama, aquele revés todo que você sofre, a pintura das quadras que você faz com recurso próprio, pintura de tabela que você faz com recurso próprio, reposição de diário que você faz com recurso próprio, de tabela, compra bola, compra material, tudo com recurso próprio. Não tem um incentivo sequer, mas não diz isso. Verdade. Estamos lá, conta com a gente, estou aí para somar, enquanto eu estiver respirando, eu estou por ali. Quando eu não aparecer mais é porque me enterraram. Eles me enterraram. 54 anos de dedicação ao basquete. Isso não é brincadeira, não. Vamos embora? Vamos. Então tá bom, pode ficar sentadinho aí. Vamos embora, mas não quer dizer que nós temos que correr, não. Vamos despedir primeiro do pessoal que está nos acompanhando. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, espero que tenham gostado aqui pela Lego, de tudo que foi dito, tudo que foi passado pela professora Wagner, que é o ícone do esporte goiano. É uma ícone, eu vou colocar como um todo, ícone do esporte goiano. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.